Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje, eu vou postar esse vídeo depois que eu gravei o white paper, né? Então, acho que amanhã... Ah, não sei, enfim, no vídeo de hoje a gente vai falar aqui alguns palpites, né? Eu vou conversar com vocês sobre o nosso querido PVU, o que que eu acho que vai... Como que eu acho que vai funcionar, né? Ali a futura economia dele, que a gente tá vendo acontecer aí, né? Essas mudanças aí, que a gente tem aquelas plantinhas com tempo, né? Meio que quantidades de uso pra elas. E, bom, o que que eu acho que vai ser o diferencial? Ah, tem que colocar o potezinho aqui, né? Senão não farma o jumento. Enfim, o que que eu acho que vai ser o diferencial do PVU? O que que vai acontecer de diferente, né? Bom, primeiro de tudo, a gente tá acostumado com a economia do jogo girar em torno do PVU em si, certo? A gente tá acostumado com a gente pegar o PVU, vender o PVU e pegar o PVU e trocar por algumas plantas NFTs também, né? Só que agora, galera, a principal fonte de renda pra gente não vai ser necessariamente pegar o PVU e vender diretamente esse PVU que a gente vai ter. Eu acho que a principal coisa, dado, é, dito, dito ou anunciado esse novo modo, né? Anunciado esse novo modo, a principal coisa que a gente sabe que a gente vai ter aqui, que a gente sabe não, que eu tô supondo que a gente vai ter, é que o... a principal fonte de renda vai girar em torno aqui do marketplace do nosso querido joguinho. Por que que eu acho que vai girar em torno desse querido marketplace aqui, galera? Bom, basicamente, a gente sabe que a gente vai ter as plantas e que essas plantas vão ter números limitados de uso. E a gente vai saber também que, pelo menos aqui, de acordo com o nosso modo farm, né, vai compensar bem mais a gente fazer novas plantas do que pegar o PVU e converter ele diretamente de LE pra PVU, certo? Porque antes, antes a gente conseguia 100 PVU com uma planta NFT, não era? Pera. Agora, antes já era 150, né? Então, vou fazer aqui, é, 10 mil dividido por 150. Enquanto eu apaguei uma, mas não tinha necessidade nenhuma. A gente conseguiria 66 PVUs, certo? Com uma planta NFT. Agora, olha só, galera, olha só. Com uma planta NFT, a gente só vai conseguir 20, né? A gente ganha menos de um terço do que a gente deveria ganhar antes, só convertendo o PVU. Bom, o que que isso aqui vai implicar pra gente? Com toda a certeza do mundo, o PVU vai valorizar, dito isso. Por quê? Não é só porque vai ter menos PVU sendo gerado? Não, não é porque vai ter menos PVU sendo gerado. É porque, pra conseguir novas plantas e pra conseguir plantas boas, essas plantas, além delas serem valorizadas, né, as plantas vão ser valorizadas, e a pessoa vai precisar de PVU pra pegar uma plantinha legal, já que a planta que ele usava antes vai acabar uma hora. E assim que essa pessoa, né, as pessoas precisarem comprar novas plantas, elas vão ou ter que gerar uma seed nova, certo? E tentar arriscar pegar uma planta boa ou uma planta bosta, certo? Ou essa pessoa, ela vai poder vir aqui no mercado e procurar uma planta que agrade ela e que ela não precise correr o risco, né, de gerar ali uma seed. Então, o que que isso aqui vai implicar? Pros dois lados, né, pras duas possibilidades, isso aqui vai ser muito bom pro jogo em si. Por quê? A pessoa pode pensar, ok, eu não vou querer converter meu PVU pra comprar plantinha, não vou querer meu PVU pra comprar plantinha, então eu vou pegar o meu LE e vou tentar fazer plantinhas pra conseguir plantas. E aí essa pessoa que vai tá tentando conseguir plantas diretamente com a produção do jogo dela aqui, ela vai... Ela não vai fazer PVU e ela não vai vender esse PVU. Por quê? Porque ela não vai nem fazer o PVU. Então ela não fazendo o PVU e não vendendo, já é uma certa quantidade a menos de pessoa vendendo o PVU aí. E ao mesmo tempo, as outras pessoas que vão querer novas plantas, elas também não vão vender o PVU delas, pelo menos na mesma proporção, né? Por quê? Porque agora elas são obrigadas a comprar outras plantas, né? Então, tipo assim, já que a pessoa tem que gastar o PVU dentro do próprio jogo, o número de PVU que vai ali pro mercado ser vendido por outras moedas e ser trocado vai diminuir bastante. Então a gente tem a longo termo aqui uma valorização do nosso PVU. Já que o PVU em si vai ser muito mais reaplicado dentro do próprio jogo, certo? Lógico, o PVU vai ser reaplicado dentro do jogo, mas vai ser gerado mais PVU pras pessoas venderem. Mas ainda assim, vai ser uma taxa de venda bem menor, certo? Vai ser uma taxa de venda bem menor, principalmente por conta dessa conversão exagerada, né? De PVU, de LE pra PVU. Enfim, eu acho que é isso que vai acontecer. No fundo é só uma especulação minha, tá? Não é nada certo, não é nada que realmente é um fato ou coisa do tipo. Então, caso você ache alguma coisa diferente disso, pode deixar aí nos comentários, tá? A gente pode dar uma discutida aí sobre as coisas, o que vai vir a ser feito no nosso PVU, o que pode acontecer, será que a gente vai ter, com qual frequência a gente vai ter outros modos de jogo, né? Então, é isso, eu acho que é só essa discussãozinha, é só essa conversinha que eu quero ter com vocês mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezão aí, viu? Papai ama vocês, fiquem com Deus, até a próxima. E eu vou me indo embora. É noite. É noite. É noite.